Você diz que os homens são todos iguais E ninguém presta sempre o mesmo papo Um dom, um ano, início, um dom se vício Depois que rola a cama o príncipe já virou sapo Não confie em ninguém e tenta ir mais além O amor é tiro no escuro, abre seu coração E vamos ficar juntos, vou provar pra você Que sou diferente, pode crer O que ninguém fez eu vou fazer O que ninguém fez eu vou fazer É só deixar o amor acontecer Larga esse medo e paga pra ver O que ninguém fez eu vou fazer O que ninguém fez eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Você diz que os homens são todos iguais E ninguém presta sempre o mesmo papo Um dom, um ano, início, um dom se vício Depois que rola a cama o príncipe já virou sapo Não confia em ninguém E tenta ir mais além O amor é tiro no escuro, abre seu coração E vamos ficar juntos, vou provar pra você Que sou diferente, pode crer O que ninguém fez eu vou fazer O que ninguém fez eu vou fazer Só deixar o amor acontecer Larga esse medo e paga pra você Larga esse medo e paga pra ver O que ninguém fez eu vou fazer O que ninguém fez eu vou fazer O que ninguém fez eu vou fazer Eu vou provar pra você que ninguém fez, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Aí!